Ninguém é melhor que o Milton Cruz. Nesse país aqui, ninguém é melhor que ele. Ninguém enxerga jogador melhor que ele. Ele e o Mauro de Corinthians. Ninguém. E esse menino Rafael agora, que era do Sport TV, que tá no Botafogo. Mas o Milton Cruz, há 20 anos, o São Paulo tem título mundial graças ao Milton Cruz. O São Paulo tem título brasileiro graças ao Milton Cruz. Que por trás, ele vai ajeitando aqui, ele vai vendo aqui, ele foi quase trucidado pela diretoria do São Paulo, pela torcida. E esqueceram ele. Aí veio ele, veio o Muricy, o Júnior veio.